Eu te conheço só de ouvir falar Agora posso conhecer de contigo andar Você tocou em mim e acendeu a esperança Que nem o dia mais frio que seja poderia apagar Fui saciar um anseio em te encontrar Eu te conheço só de ouvir falar Agora quero conhecer de contigo andar Você tocou em mim e acendeu a esperança Que nem o dia mais frio que seja poderia apagar Fui saciar um anseio em te encontrar Eu te conheço só de ouvir falar Agora quero conhecer de contigo andar Você tocou em mim e acendeu a esperança Que nem o dia mais frio que seja poderia apagar Vem saciar um anseio em te encontrar Vem te encontrar Vem te encontrar Novos ventos você sofrou Uma luz se acendeu A esperança que nem o dia mais frio que seja poderia apagar Vem te encontrar Vem saciar um anseio em te encontrar Vem te encontrar Novos ventos você sofrou Uma luz se acendeu Uma luz se acendeu Uma luz se acendeu Para que os que perseveram Em um dia te encontrar Uma luz se acendeu O oriente o viu passar O céu anunciou E nós o aguardamos E nós o aguardamos Para poder você chegar Novos ventos você sofrou Uma luz se acendeu Para que os que perseveram Em um dia te encontrar O oriente o viu passar O céu anunciou E nós o aguardamos Para ver seu derramar Meus lábios não vão se calar Até meus olhos te verem O corpo não vai descansar Até teu fogo chegar Meus lábios não vão se calar Até meus olhos te verem O corpo não vai descansar Até teu fogo chegar Novos ventos você sofrou Uma luz se acendeu Para os que perseveram Em um dia te encontrar O oriente o viu passar O céu anunciou E nós o aguardamos Para ver teu derramar Para ver teu derramar Novos ventos você sofrou Uma luz se acendeu Para os que perseveram Em um dia te encontrar O oriente o viu passar O céu anunciou E nós o aguardamos Para ver teu derramar E os lábios não vão se calar Até meus olhos te verem O corpo não vai descansar Até teu fogo chegar Até teu fogo chegar O céu anunciou O céu anunciou O céu anunciou Vão chegar, vão chegar, vão vô chegar Vão chegar, vô tää Vão vô chegar, vô vô chegar, vô vô chegar Eu quero ver o seu corpo, quero ver sua glória Quero ver o infinito, quero ver o invisível O meta físico, o vincente, o diferente, o impotente Leva-me, 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 leva-me Aonde você estará, vai aderir o seu poder, vai aderir Quantos versos você soprou, a luz se acendeu Para aqueles que percebem, um dia te encontrar O oriente ouviu passar, o céu anunciou E nós o aguardamos para ver eu derramar